Música Cloque Materiais de Construção, uma loja completa pra você. Está construindo, reformando? Tem que correr pra cá. Gente, há uma infinidade de produtos, inclusive tintas, pra você que quer dar uma repaginada aí na sua casa, no seu apartamento, escritório, uma cor nova. Aqui tem tantas tonalidades, né Rafa? Trabalhamos com mais de duas mil tonalidades aqui na loja, trabalhamos com uma linha ampla da Coral, trabalhamos com a Maxicron, trabalhamos com impermeabilizantes aqui da Siga, que é uma empresa suíça, e temos fundo preparadores da Maxicron e da Coral, e é isso, gente. E vernizes para madeira, metais madeiras. E ainda nas tintas, Rafa, você estava comentando comigo que são mais de duas mil tonalidades, e vocês têm a máquina específica pra fazer essa mistura toda, ou seja, eu como cliente chego aqui com uma cor específica que vocês não têm aqui na latinha pronta. Vocês fazem essa mistura e chegam na tonalidade que eu desejo. Sim, aqui temos uma máquina pra pigmentação e aqui temos uma máquina pra mistura. Conforme o cliente deseja, a gente faz a tinta que ele precisa para a sua casa, tudo para a sua casa e sua obra. Olha só que bacana, ou seja, gente, são muitas tonalidades, tudo da melhor qualidade, muita variedade, pra melhor atender você. Tudo isso aqui na Clock Materiais de Construção, e tem novidade aí pro verão. Dá só uma olhada. Tudo isso e muito mais. Espero por você aqui na Clock Materiais de Construção, e fica bem pertinho de você. Passa o endereço pra gente, Rafa. Na Marquês Dolina, esquina com a 15 de novembro, número 3550. Ativar. Legenda por Sônia Ruberti